De volta à forma, é este o nome do projeto que acontece aqui nas piscinas da Constituição no Porto e que promete pôr vários doentes oncológicos a fazer desporto. Hoje vamos conhecer um deles, o Elísio Cunha. Elísio, apesar do cancro no pâncreas, está de volta à forma? Estou de volta à forma, estou a tentar ir de volta à forma. São aulas bem dispostas, as pessoas aqui sentem-se bem, sentem-se melhor, passam aqui um bocadinho e descomprimem-se e realmente, para mim, é essencial. Ainda por cima, é o único homem, portanto, tem aqui a responsabilidade de também pôr estas mulheres em sentido, não é? Nem me falo isso, é horrível, nem me falo isso. Professora Mónica, de volta à forma é o nome deste projeto, o que é que vocês fazem nestas aulas? Basicamente, fazemos uma aula em que tentamos trabalhar as capacidades físicas todas, o equilíbrio, a coordenação, tentar melhorar um bocadinho aquilo que eles perderam ao longo do processo de cancro. E agora que ele não está aqui a ouvir, como é que é o Elísio? Conte-nos. O Elísio é capaz de ser o aluno mais aqui concentrado e confiante e que faz sempre as coisas a 100%. Como é que tem sido essa luta? Como é que tudo começou em 2015? Como é que tudo começou? Do nada. Do nada. É assim, eu fui fazer o canal de estrutínio, me fazia de dois em dois anos, fui à minha médica de saúde, levou-lhe aquilo e ela nos resultasse era isso. Há aqui uma ligeira infecção no sangue. A médica na altura disse, olha, vamos ver o vaso. Cheguei lá para saber o resultado e realmente do vaso, ela disse-me, disse-me, tenho boas e mais notícias. A boa notícia que tenho para saber é que no vaso não tem nada, mas a má notícia é que está gravemente doente do filho. E foi aí que eu recebi a notícia e veio a noite. Parece que estamos no computador, não é? O computador já está a trabalhar e ele vai abaixo, por algum motivo, e apaga-se tudo. Depois a gente volta a ligar e começa a reiniciar. E aí reiniciar aquilo é muito lento, demora muito tempo. Depois fui fazer exames complementares, foram fazer o rastreio da doença toda e então aí é que descobriram que a minha doença se situava no pâncreas. Portanto, essa foi a lesão primária no pâncreas e o pâncreas foi metastizar o fígado. E como é que foram os tempos seguintes? Tratamentos? Então, estamos a falar, já fiz uma série de tratamentos. Eu, nesta altura, estou com uma cor muito gira, porque estou moreno, porque é do tratamento que ando a fazer. O tratamento anterior também me deu uma cor muito gira. A minha médica dizia, olha, lá vem o meu limãozinho. Agora sou o chocolatinho dela. Pronto, e então já fiz, fiz dois ciclos de quimio, fiz depois uma sessão só com uma injeção mensal e agora estou, o tratamento anterior fiz com sunitinib. E agora estou a fazer outro tratamento com evróleums. Pronto, os valores têm evoluído. O câncre já teve fases piores, outras fases melhores, em que fase é que está neste momento? A minha fase é assim, o meu prognóstico no livro do relatório médico é prognóstico reservado. E então, eu sei que a minha doença não tem cura. A única coisa que eles podem fazer, e que estão a tentar fazer, é que a doença não evolua. Não sei quanto tempo vou andar aqui, nem me interessa, porque eu sei que vou andar aqui há algum tempo, e vou gozar a vida nesse sentido, não é? Porque, pá, pronto, já sei que estou avisado, não é? Há pessoas que não são avisadas, e eu estou avisado. Então vou tirar-me de partido, pronto. A minha mulher faz, no próximo fim de semana, faz aniversário, faz 3 vintes, e pronto, vou passear com ela há 4 dias, pronto, e será um pouquinho de partido da vida. E agora, com o meu testemunho, que venha a ajudar, um pouco que seja, mas que venha a ajudar alguma coisa, e eu já ficaria muito feliz. E é com este exemplo de desportivismo que queremos apelar-lhe mais uma vez para ligar o 761 20 60 90. 1, 2, 3, volta à forma! E está em grande forma, Elísio Cunha, muito obrigado também, disse que ele juntaram à Maratona da Saúde. Muito obrigado, professor Depoimento. Uma salva de palmas para o Elísio, por favor. Obrigado. A EuropaColam trabalha para sensibilizar e informar sobre os principais cancros que afetam o aparelho digestivo. O seu presidente, o engenheiro Vítor Neves, está cá para falar sobre a incidência deste tipo de cancros em Portugal, fatores de risco e prevenção. Olá, Vítor, como está? Já não nos vimos há algum tempo, mas que seja por esta boa ocasião. É verdade. Infelizmente, os números, o que nos revelam é que este continua a ser um dos cancros prevalentes e em número crescente em Portugal. Nós, neste momento, temos cerca de 14 mil, os dados que estão a passar são de 2013, temos cerca de 14 mil casos novos todos os anos, com uma mortalidade muito grande de mais de 9 mil pessoas. Portanto, o cancro digestivo em Portugal é um problema de saúde pública grave. Dentre eles, nós temos que realçar o cancro do intestino. Morrem 11 pessoas por dia e há uma forma de nós o evitarmos se houvesse um rastreio de base polacional instalado e implementado no nosso país de uma forma sistemática. Portanto, o rastreio está dependente de? Está dependente só da vontade política das pessoas fazerem, porque é muito barato, é muito simples. Neste momento, a Europa Colna faz pelo quinto ano consecutivo um rastreio em conjunto com as farmácias ao longo em 105 farmácias no país. Costumamos analisar cerca de 1.200 pessoas gratuitamente. E, portanto, tem havido. Desde que a Europa Colna nasceu, já morreram quase 50 mil pessoas de cancro do intestino. E isto já era tempo suficiente para os decisores políticos entenderem que isto tem que ser uma prioridade. Nós estamos num país e eu ainda sonho que um dia a saúde vai ser uma prioridade política prioritária e não é neste momento. E, portanto, temos o quadro que temos. Temos outras doenças mais graves ainda. É um facto que vêm e que nascem novas tecnologias todos os anos, mas, como diz o outro, não havia necessidade de nós termos estes números que refletem sofrimento, perdas sociais, custos enormes para o Estado em milhões de euros. Sim, e estes custos, tenho a impressão, que vão ajudar a que se tomem algumas decisões mais dia, menos dia, mais ano, menos ano. Vítor, há forma de nós evitarmos o aparecimento destes cangos? É verdade, é que nesse sentido dessa política de prioridade... Nós também podemos trabalhar individualmente? Claro que sim, temos uma responsabilidade social que o podemos fazer, mas também, se tivermos diretrizes de termos, não só nós próprios, mas a saúde em Portugal ser e dar prioridade aos aspectos da prevenção, do diagnóstico precoce e de educação para a saúde... Temos que ser educados para tal, é isso mesmo? Por exemplo, todas as pessoas com mais de 50 anos, dos 50 aos 74 anos, é obrigatório que façam o rastreio do cancro de intestino, se toda a gente fizer, é um aspecto preventivo. E, portanto, é por aí que a saúde tem que evoluir o nosso país e não exatamente o contrário. Nós não devíamos ter o Ministério da Doença, como temos neste momento, mas devíamos ter o Ministério da Saúde, é para isso que eles são criados e é esse o objetivo principal da nossa sociedade. Vamos aproveitar para apontar os 10 sinais da alerta, quais são? Estes estamos a falar do cancro pancreático, que apesar de ser um cancro menor, em termos de números, porque, entre aspas, só há 1.300 casos novos todos os anos, é um caso que tem uma mortalidade dramática e, portanto, normalmente coincide com o número de casos novos. Os 10 sinais que são muito importantes são os olhos amarelos, as dores nas costas, dores abdominais, a alteração dos nossos hábitos intestinais, náuseas, cansaço e emagrecimento. Não quer dizer que se nós tínhamos estes sintomas, tínhamos uma doença oncológica. Deve despertar-nos para que saibamos o que é que se passa connosco, não é? Desprestar-nos para exigirmos ao nosso médico assistente que faça ou despista estes sintomas. Nós devemos fazer força para que os médicos assistentes acreditem e valorizem os sintomas que nós temos. E isso é um passo muito importante. Os cuidados de saúde primários podem ser a alavanca de um ganho de qualidade em saúde enorme. E isto, de facto, quer estes, quer os sintomas do cancro do intestino, são fatores essenciais para melhorarmos a nossa saúde. Sei que queria guardar alguns segundos para deixar uma mensagem final. Era isso que lhe pedia. Queria pedir aos portugueses que vejam esta mensagem que é importante. Exijam do seu médico de saúde, do seu médico assistente, se tiverem mais de 50 anos e se tiverem alguns destes sintomas, que façam o rastreio e que despistem estes diagnósticos. Esta atividade também é muito importante e queríamos dar os parabéns à Maratona em Saúde porque o cancro pancreático tem um nível de investimento em investigação o mesmo que há 40 anos. Portanto, é... É residual quase. Não existe. E, portanto, se forem aplicadas nesta área, são muito bem-vindos. E deixo-me mais uma... Para terminar? Uma mensagem para terminar. Este fim de semana vai haver o Peditório Nacional da Europa Col. No Portugal é a única fonte de financiamento público da sociedade que nós temos e nós apelamos para as pessoas contribuírem, que é esse o nosso objetivo. Vítor, foi um gosto de mais uma vez confessar. Consegui muito obrigado. Obrigado, eu. Estamos connosco nesta Maratona. Estamos a chegar aos instantes finais. Sónia, quem é que tens aí?